Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. Um Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber dois grandes amigos, dois grandes empresários, dois grandes amigos lá das Bram. Quero mandar um abraço para a Elisabeth Chagas das Bram. E eu estou falando do Cláudio e do Vinícius Souza. Ó, boa tarde para vocês, viu? Bom dia ou boa noite, depende de onde e de que hora o cidadão esteja assistindo este nosso Fala Carlão. E obrigado pela presença de vocês aqui. Boa tarde, estou muito alegre, muito alegre mesmo, felizes pelo teu convite, poder participar e te conhecer. Estou muito legal. Eles têm uma empresa chamada Inova Universe e o negócio deles é importar ureia e vender ureia aqui no Brasil. Eles trazem ureia de extrema qualidade, tem até nome a ureia deles, depois nós vamos falar de tudo isso aí, do que significa. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente chama o Vinícius para complementar aí. Como é que é essa história sua? Fala para mim aí. Eu nasci em Porto Alegre, em 1956, filho de um casal simples, meu pai, o seu Cláudio, a dona Ivone. Meu pai era, ele era, hoje chama funileiro, né? Ele tinha uma oficina mecânica só de desamassar carro. E naquela época era tipo um martelinho de ouro, não tinha esse negócio de trocar peça. Mas ele, ele era um sonhador, ele era um ambientalista já naquela época. E aí, quando eu tinha seis anos, nós fomos morar na área rural de Porto Alegre. Meu pai comprou uma pequena propriedade e muito interessante, como eu digo, né? Tinha de cobra, lagarto, primeiro ano que ele levou para desmatar tudo e passar por cima dos banhados lá. Tinha, não é lenda, tinha jacaré ainda lá, mas cobra e lagarto tinha pra caramba. E aí meu pai criava vaca, porco, ovelha, coelho, plantava tomate, cebola, face, ouve. Tudo isso não tinha nenhum objetivo de negócio. Era para a nossa produção, para o nosso consumo. Ele não permitia que a gente comesse nada industrializado. E eu estudava em colégio público sempre. Eu e eu tenho uma irmã, dois anos mais moça que eu. E a gente pegava o ônibus sozinho para ir para o colégio. Volcava sozinho num mundo que não existe mais. Meu filho não teve essa oportunidade. Meu neto, então, nem se fala. Olha, que privilégio, hein, Claudio? Isso é um privilégio para poucos. Hoje, então, é praticamente impensável. Mas vamos dar uma esticada nessa conversa, senão a gente não tem tempo aqui. Como é que você, ao longo da sua vida, você aprendeu a comprar as coisas? E sempre, você comentando comigo aí nos bastidores, você foi um homem sempre de compras, né? Fala um pouquinho dessa sua formação. Você foi estudar? Como é que... Meu pai queria que eu fosse veterinário. E eu resolvi que eu queria ser engenheiro. E, óbvio, que eu fiz aquilo que eu achava que eu devia de fazer. E fui estudar na PUC. Mas só que meu pai chegou e disse, bom, já que tu não vai ser veterinário, então agora é contigo. Eu estava desesperado. Eu tinha que trabalhar as aulas, não tinha nem começado a mim. Eu vinha no ônibus, tinha um estaleiro só. Construía navios de cabotagem para exportação para a Europa e barcaças, etc. E aí, cara, eu resolvi ir ali. Porque eu tinha um amigo que trabalhava lá. Cheguei lá na portaria e perguntei, como é que é o negócio aqui? Não, não, é que ali na outra portaria. Cheguei lá, tem uma com um calpão branco, tinha uma porta, um troço de madeira, mas com uma porta DP, departamento pessoal. Tá bom, Pati, uma moça, me atendeu. E aí eu perguntei para ela, pô, eu queria saber esse negócio de emprego, como é que é. Ela disse assim, qual é a tua profissão? Eu falei, nenhuma. O que você, onde você já trabalhou? Nunca trabalhei. O que você faz? Nada. Porque não era verdade, eu cuidava de porco. Depois você foi respondendo da maneira mais verdadeira possível. Exatamente. Aí ela chegou e falou assim, eu disse, ah, eu acabei de passar no vestibular de engenharia. Aí ela chegou e disse assim, então você vai ser estagiário. Aí eu fui fazer uma entrevista. No dia seguinte, com um engenheiro. E como quando eu era criança eu montava aquelas maquetes de navio, por incrível que pareça, a linguagem não foi estranha, não foi uma linguagem de alienígena. E eu saí dali contratado. E aí começou a minha história profissional. Aí se instalei, eu fiquei lá uns três anos. Aí de lá eu tive a oportunidade, a grande oportunidade de trabalhar no Grupo Gerdau. E eu fui contratado para me formar naquele ano para trabalhar em compras técnicas. E aí começou a minha história. E eu tenho assim um orgulho de dizer, eu fui um bom comprador. Eu aprendi a fazer esse negócio. E é o que eu sei fazer. Ô, Vinícius, é o seguinte. Você é o seguinte. Eu já vou emendar a história aqui. É o seguinte. Porque você eu já sei que morou no Canadá quando era adolescente. Pegou menos 40. Estudou educação física. Foi jogador de vôlei. Enfim, você tem uma história bacana. Imagina um cara que vendeu lista telefônica. Então, junto com um excelente comprador. Eu acho que o Claudio pensou assim. Caramba, eu preciso ter do meu lado um excelente vendedor. Entendeu? Então, a história é por aí. Entregue idade, né? Vender de telefone é entregue idade. Viu? Pode ser que não seja... Não foi intencional, mas eu estou achando que é mais ou menos por aí que aconteceu, né, Vinícius? Trabalhei, sim, lá. Vendi lista telefônica, que é um negócio que até é brincando, né? Entregue idade. Você fala para o pessoal mais jovem, o que é isso? Ninguém sabe o que é. Nunca viu, né? Mas trabalhei, sim, lá. Vendi lista telefônica. Depois eu fui trabalhar um pouco na logística da Ambev para aprender outras coisas. Foi um aprendizado fantástico. Depois voltei para a área comercial de novo na Filipe Morris. E aí foi quando o Claudio estava tocando a Innova aí. A gente conversou e eu vim trabalhar com ele para a gente começar. A criar e desenhar esse negócio todo junto. E aí também. Ele compra, eu ajudo a vender, faço a logística. O legal é que a gente, por ser uma empresa pequena, as coisas são rápidas, ágeis, objetivas. Isso é o que a gente mais preza. Como é que vocês transformaram um negócio que é uma commodity, né? Um produto, né? Que você fala assim, como é que você diferencia esse produto? E eu tenho a impressão que a diferenciação do produto de vocês, o produto da Innova Universe, passa justamente por isso que está no âmago dessa conversa aqui, né? De uma coisa de família, uma coisa que tem nome, que tem sobrenome, que tem uma pessoa que é responsável. É mais ou menos por aí, Vinícius? É, assim como se a gente tem um filho, um filho tem nome. A empresa é a mãe, o produto é o filho. O filho tem que ter um nome. Então, a Innova tem o Whey Protein, né? Porque é para diferenciar, porque senão é aquilo. É o UREF de grade, é o UREF de grade, tudo é o UREF de grade. Não, calma, não é tudo UREF de grade. Tem certificações que diferenciam, né? Tem tratamentos que diferenciam, processos logísticos que diferenciam. Para quê? Para dar segurança alimentar, que é isso que a gente preza. Mais do que vender ureia, a gente vem de relacionamento e vem de segurança. Isso é o que é importante, eu te vendo segurança. Para o seu animal estar seguro de que está comendo, ingerindo o que há de melhor. Maravilha. Ô, Cláudio, como é que você chegou na UREF? É, eu em 1997, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, que era a empresa que me trouxe, e o dono dessa empresa comprou uma fábrica de painéis de madeira. E lá eu fui apresentado para a UREF. Por quê? Painel de madeira é madeira e cola. Cola é ureia e formol. Bom, e aí, cara, eu fui aprender esse negócio de ureia e fui apresentado. Só que para uma outra categoria de ureia, que se chama ureia para uso industrial. E nessa história toda aí, são volumes extraordinariamente altos, né? Esse mercado hoje no Brasil é perto de 400 mil toneladas. Naquela época, eu fui trabalhar numa empresa que eu comprava 50 mil toneladas de ureia. Eu fui para trabalhar para ser comprador mesmo, como eu já te disse, é a minha história. E passaram alguns anos, eu aprendi, essa ureia, ela será comprada das empresas brasileiras, e depois que saíram dessa empresa, eu montei um projeto para importar ureia para uso industrial em navio. Trazia a granel do outro lado do mundo, que até então era só andando 300, 400 quilômetros, porque não podia contaminar isso e aquilo, etc, etc, etc. E eu fiz esse projeto. E eu não tinha dinheiro na época, então eu procurei um investidor e mostrei para ele. E ele disse, não, sócio nós não vamos ser, isso aqui eu vou fazer e você vai virar meu parceiro. Então, a gente montou a estrutura, a gente treinou funcionários, a gente explicou os requerimentos, e nós estamos juntos até hoje. E aí, eu disse, putz, eu sempre quis ter um negócio. Até construir casa na minha vida, eu já construí para vender. Como eu vivia no mundo da ureia, a ureia pecuária era um nicho aqui no Brasil. Tinha duas empresas, a Fosfértil e a Petrobras, depois virou só a Petrobras. E eu já estava nessa época, eu disse, cara, é aqui. Aqui vai ser o meu negócio. Então, eu construí a Innova, e o ministro estava junto comigo já, para ser uma empresa de importar a ureia especificamente para a nutrição animal. Eu levei três anos para conseguir botar a empresa para rodar, porque tem certificações, registros, todas as exigências que esse tipo de produto requer e é necessário. E nós começamos a importar, no final de outubro de 2019. Fizemos um contrato, nós fizemos um contrato direto com o fabricante. Esse fabricante tem certificação, chama GMP Plus, reconhecida, acreditada por um órgão internacional, porque ele vende para a comunidade europeia. Então, só nós temos a ureia dele no Brasil. Nossa ureia, ela no processo de produção, ela não vai para armazém, ela sai direto da produção para o big bag. O big bag é para o container, container é navio, navio, armazém Brasil, fornecedor, cliente. Nosso big bag é soldado, então nada entra dentro dele. Isso é segurança alimentar. O Vinícius, eu tenho a impressão aí que essa história de dar nome para os produtos, enfim, de esse trabalho todo, esse diferencial, tem o Paz Branca, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos, eu tenho a impressão que isso aí foi, você que arrumou esse trem aí, me fala um pouquinho o porquê disso tudo, para a gente encerrar os programas, porque senão nós vamos ficar conversando aqui até depois de amanhã, porque a conversa está boa. Eu quero fazer um grande agradecimento às Branca e Elizabeth Chagas, por todo esse convite, em especial a você também. E sim, a gente deu o nome para o produto, porque tem que criar uma vida, é uma sementinha. A gente tem que dar vida, tem que regar, tem que criar, tem que fazer aquela manutenção, dar o cuidado. O produto aqui dentro é a mesma coisa. Quer dizer, quando o produto chega, é tudo fotografado, tudo catalogado, bem processual, para garantir a qualidade de novo, segurança alimentar. É por isso que a gente faz isso tudo. Logo que a gente se associou à Asbram, a Asbram mandou para a gente lá uma série dos manuais, dos processos, como isso, como aquilo. Cara, eu fiquei um mês em cima desses materiais aí, para a gente mudar. Vamos mudar isso, vamos mudar isso aqui, vamos dizer isso para o cliente, vamos mudar, vamos usar esse discurso, vamos usar aquele discurso, justamente para quê? Pegar isso que o Cláudio está falando, de proximidade, de qualidade, de atendimento, e dar o melhor atendimento e o mais customizado possível. Só para ajudar, Carlão, o U-Protein, que é o nome do nosso produto, é ureia e protein de proteína, porque ureia é o vetor da proteína, né? Então, daí que surgiu. E esse nome tem uma madrinha. Eu tinha os nomes na cabeça, e não sei por que falou ureia, ureia, como é, nitrogênio não proteico, não sei por que o advogado disse assim, o Protein. O U-Protein é o vetor de proteína. Eu olhei e disse assim, cara, esse é o nome. E ficou, e a gente tem muito orgulho, porque o nosso senhor tem sentido o nosso nome. Entendeu? Ele tem sentido. Cláudio, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Fala Carlão. E deixa eu pedir para vocês aí, que não perdem nenhum Fala Carlão, que ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, a hora é agora, gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Um abraço, Carlão. Tchau. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.